Nosso foco aqui na Fazenda Veracruz é produzir um animal precoce, tanto precoce em abate quanto precoce em partos. A gente utiliza três programas de melhoramento genético, a gente acredita que as informações minimizam os erros e a gente consegue colocar um produto diferenciado no mercado. A gente adota também tecnologias como ultrassonografia de carcaça, genotipagem, ultrassonografia testicular na identificação de machos precoces. E nessa estação de 2018-2019 a gente adotou mais uma tecnologia que foi o uso de bezerras ainda mamando como doadoras de embriões. A técnica ela é feita através da laparoscopia. Essa técnica nos permite ter num intervalo curto, num intervalo de três anos, a gente consegue ter filhas, netas e bisnetas. Ou seja, elas são aspiradas aos três meses de idade, mais nove meses de gestação. Os filhos delas vão estar nascendo nas barrigas de aluguel. Isso, essa tecnologia nos permite reduzir o intervalo de geração e acelerar esse progresso genético. O resultado nessa estação foi espetacular. Nós conseguimos uma média de 1,8 preñeses por bezerra aspirada. A média de produção de oostos foi de 12 oostos por bezerra. A conversão de oostos para embrião foi de 32%. Índice de preenês resultou em 42%. Todo esse processo ainda foi usando sêmen coletado a fresco de touros jovens aqui. A gente tem muita responsabilidade no caso de multiplicar essa genética de bezerras. Então a gente procura sempre usar como doadoras essas bezerras provenientes dessas famílias consagradas aqui dentro. Tchau, tchau.